Música Gente, tá rolando Semana Especial da Mulher aqui no Restaurante Pacheira. Vini, conta pra gente, o que tem de especial essa semana? Érica, essa semana a gente tá com uma programação bem especial para as mulheres. A gente fez duas sequências de pratos, uma delas é uma sequência inédita, que é só pra essa semana. Então é um salmão em crosta com risoto de brie. E a outra, a gente selecionou o prato que as mulheres mais pedem junto com a sobremesa que elas mais pedem, que é o linguado crocante e o creme brûlée. Delícia, e eu sei que é especial porque na verdade a sobremesa vai de presente pra elas, né? Isso, a sobremesa, pegando esses dois pratos aí, ou um ou outro, a sobremesa de cada um vai junto. Como um presente pra elas. Como um presente, isso. E eu sei que essa novidade do prato que foi desenvolvido especial, a sobremesa também é inédita, né? Isso, a sobremesa do salmão, ela é uma sobremesa inédita, é um sorvete de morango com merengue maçaricada. Eu experimentei e ficou muito bom. Também provei, gente, tá uma delícia. O salmão também, né, é suculento, com aquele risoto. Vale muito a pena experimentar durante essa semana, porque depois sai do cardápio, né? Depois sai do cardápio, é só até sábado à noite isso aí. E olha só, além, gente, dessa seleção que o Pacheira fez pras mulheres, também vai ter mais duas surpresinhas que vai descobrir se você vier até o restaurante. Um deles é o Mimo da Bio-Extratos, que vai ser até quinta-feira só, e a outra é surpresa. Que vale até sábado? Que vale até sábado. Vale a pena vir conferir, porque eu sei que a coisa é boa. E olha só, Vini, tem que fazer reserva? A gente recomenda fazer reserva, porque o Dia da Mulher é um dos dias mais procurados no restaurante, então a gente recomenda sim. E qual é o contato, Vini, para fazer reserva? O contato, ele é o meu celular, o WhatsApp, ou uma ligação, e as redes sociais, é Pacheira Restaurante. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Bacana, a gente vai deixar aqui na descrição, para vocês entrarem em contato, e a gente faz o convite para vir durante essa semana, né, Vini? Endereço é fácil, vamos passar para o pessoal? Rua Mato Grosso, 1948, próximo ao Hospital São Lucas. Então, gente, fica o convite para você ter uma semana especial aqui no restaurante Pacheira.